Estamos no meio do feriado prolongado de Corpus Christi e por mais que o trânsito esteja mais tranquilo aqui em Campinas hoje, é fácil perceber que muita gente não foi viajar. Os repórteres Wilson Esmanhoto e Lucimeire Ramalho foram às ruas para saber por que muitos preferiram ficar por aqui. Quando o feriado é prolongado, todo mundo aproveita para viajar, correto? Errado. Pelo menos não é o que se vê neste feriado de Corpus Christi. Muita gente optou por ficar na cidade, o que lotou algumas áreas do município. Os motivos para ter ficado em Campinas foram os mais variados. Eu tenho que trabalhar. É muito cansativo a gente pegar muito trânsito, pegar horas e horas de estrada. Prefiro ficar em casa mesmo. A Lagoa do Taquarau, por exemplo, foi o destino de muitos campineiros na manhã desta sexta-feira. O dia ensolarado impulsionou os atletas de fim de semana a colocarem o esqueleto para funcionar. Alguns correram, outros andaram, teve quem preferiu a bicicleta e quem se divertiu com as crianças. Eu gosto de curtir a cidade, ficar tranquila também, às vezes ficar em casa. É gostoso, curtir o feriado. E aproveitando o dia com ela? Sim, a gente veio de bicicleta até aqui, foi um passeio gostoso de casa até aqui. E agora estamos dando uma voltinha aqui. Já quem não quis se esforçar muito, também teve espaço. Bastou sentar na sombra e colocar o papo em dia. Muita gente também aproveitou o feriado para visitar a região central. Como o comércio funcionou normalmente, a Rua 13 de Maio, por exemplo, aqui concentra o maior número de lojas, mas parecia um formigueiro. Era gente para todo lado. E a viagem ficou para um outro feriado. Sabe por quê? O dinheiro dá curto, Cris, só o necessário, não dá para viajar nem gastar a mais. Minha mulher foi trabalhar e eu estou com um monte de serviço a fazer em casa, e por isso que eu não fui viajar. Mas bem que eu gostaria, viu? É, mas já que viajar não foi possível, o momento foi de aproveitar para comprar, ou pelo menos pesquisar os preços. Aproveitei para vir comprar uma roupa, comprar umas camisetas, comprar uns tênis, pelo menos aí já recompensa também. Muito bem, muita gente no centro, no Taquarau e pelas estradas, hein? Como será que está a situação? Vamos dar uma olhadinha aí no movimento, aí nas rodovias que passam pela nossa região. Nós temos imagens ao vivo do sistema Ianguera Bandeirantes, e como a gente pode perceber, né, diferente das ruas do centro, pelas estradas, não há grandes problemas. A imagem é escura da concessionária Autobahn, mas dá para perceber que, apesar do grande fluxo, não é nada fora do padrão para o horário. Até as cinco e meia da tarde de hoje, passaram pelas rodovias Ianguera e Bandeirantes, mais de 463 veículos. Até agora, duas mortes foram registradas. Uma massa de ar seco mantém o tempo estável em toda a região. O sol predomina por todo o feriado prolongado. Não há previsão de chuvas contínuas até a próxima quarta-feira. As temperaturas seguem em elevação. Neste sábado, a máxima em Piracicaba deve chegar aos 27 graus. Em Campinas, Araras e Jundiaí, os termômetros podem atingir até 26. Nestes municípios, as temperaturas mínimas devem variar de 13 a 17 graus. E a Secretaria de Saúde de Campinas investiga ao menos três casos suspeitos do Zika vírus, doença conhecida como prima da dengue. Os moradores são do distrito de Barão Geraldo, e os exames foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista. Ainda não há uma previsão de quando saiam os resultados. Até agora, aqui no estado de São Paulo, só uma pessoa teve o diagnóstico confirmado. Foi um morador de Sumaré. O Zika vírus é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue. Os sintomas são parecidos, mas a diferença principal é que esta doença não é mortal. E veja daqui a pouco, rodada cheia para os times da região. Os detalhes com Carlos Batista, em instantes, aqui no Bande Cidade. E veja daqui a pouco, rodada cheia para os times da região.